Bruna Valenu, brasileira de 24 anos que estava desaparecida em Israel desde o último sábado, teve sua morte confirmada pela família nesta terça-feira. O exército israelense comunicou que o corpo da jovem foi localizado de acordo com Florica, irmã mais velha de Bruna. Bruna é a segunda brasileira morta em decorrência dos ataques terroristas do grupo Hamas contra Israel, iniciados no último fim de semana. A jovem estava no festival de música eletrônica chamado Universo Paralelo, o mesmo em que se encontrava Hanani Glaser, primeiro brasileiro com morte confirmada. Uma terceira brasileira que estava no festival segue desaparecida. Trata-se de Carla Stelzer Mendes. Bruna era natural do Rio de Janeiro e morava em Israel há oito anos com a irmã e a mãe. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, emitiu uma nota defendendo as ações do grupo terrorista Hamas. No texto, o MST afirma que, abre aspas, a resistência palestina reagiu de maneira legítima às agressões e à política de extermínio que Israel implementa na região há mais de 75 anos. Fecha aspas. O comunicado ocorre após o ministro da Defesa israelense anunciar bloqueio total na faixa de Gaza com corte de eletricidade, água, alimento e combustível em resposta ao ataque terrorista do Hamas em território israelense no último sábado. A facção islâmica invadiu Israel no fim de semana, lançando milhares de foguetes contra o país, invadindo comunidades, matando centenas de civis e levando reféns, que estão sendo ameaçados de execução pública. O MST, por sua vez, defende que o cerco em Gaza se assemelha a um campo de concentração. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou o filho do ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, para um posto de chefia no Ministério do Empreendedorismo. Gabriel Lopes Gonçalves Dias será o responsável pela assessoria especial do ministro Márcio França, titular da pasta. As informações são do colunista Paulo Capelli, do portal Metrópolis. Antes de assumir o novo cargo, Gabriel Dias atuava também ao lado de França no Ministério dos Portos e Aeroportos, como assessor de assuntos parlamentares e federativos. Ele foi nomeado em fevereiro deste ano, um mês após o 8 de janeiro. Ele recebia um salário de R$ 11 mil, que não deve ser alterado. Seu pai, general Gonçalves Dias, deixou o governo após acusações de leniência ou mesmo conivência de sua parte com manifestantes do 8 de janeiro. A atriz Gabriela Duarte estava em Israel com seus filhos quando a guerra começou no país. Em publicação na manhã desta terça-feira, ela contou que chegou a passear por Tel Aviv em um ótimo primeiro dia de viagem. Mas tudo mudou quando, na manhã seguinte, ela teve que correr com os filhos para um bunker. Gabriela havia marcado a viagem a Israel há muitos anos para que os filhos conhecessem mais da cultura do pai, que é judeu. Apesar dos acontecimentos, ela conseguiu um voo para a República Tcheca e já está em segurança. Gabriela disse que pede adeus por Israel e por todas as vítimas da guerra.